Olá, tudo bem? Boa noite para você. Está no ar o programa Profissão Fanfarra. O nosso programa vai passar todas as quartas a partir das 19 horas no canal Banda Show. O nosso programa vai levar para você que está em casa entretenimento, música, arte, dança e diversas curiosidades. O nosso programa vem com um novo formato no qual vai abranger todos os estados do Brasil. São Paulo, Sergipe, Bahia e demais estados que formam essa nossa pluralidade cultural que é bandas e fanfarras. Então, fique ligado que voltamos já já. E estreando o quadro Superstar, vamos falar da Fanesc, fundada em 1º de agosto de 1995 por Evandro Amaro da Silva. A Fanesc completa em 2020 25 anos de história de sucesso. A Fanesc é detetora de diversos títulos baianos, se consagrando campeã baiana em sua modalidade. A Fanesc também é campeã nacional no estado de Sergipe. Em sua diretoria, nós temos Francisco Alves como presidente, Marcos Montenegro como coreógrafo e os demais gestores. E agora vamos a uma entrevista? Fique ligado e vamos saber mais um pouco da Fanesc de Camaçari. Olá gente, estamos aqui com o nosso quadro Superstar. A nossa estrela que está estreando aqui com a gente é o grande artista baiano. Uma das celebridades da Bahia no meio de bandas e fanfarras. E nada mais, nada menos que a comemoração de 25 anos dessa grande banda que tem a sua cor maravilhosa, que encanta, encanta mais e mais cada vez que passa. Estamos falando da Fanesc, a banda marcial e estudantil de Camaçari. E na celebridade de hoje, nosso Superstar é nosso amigo Evandro Amaro da Silva. Diretor, coreógrafo e o grande cabeça, o mentor dessa grande banda. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, Anderson. Evandro é assim maravilhoso, esse jeito dele sutil e calmo, mas é uma mente assim, é um laboratório vivo. Me conte um pouco sobre a sua grande estreia no mundo de bandas e fanfarras na Bahia. Que prazer, né? É bom a gente estar aqui falando sobre bandas e fanfarras, que é a minha paixão, a nossa paixão. Com certeza. E iniciamos, assim que cheguei em Camaçari, eu iniciei uma trajetória junto à Bamuka, que foi minha grande escola, e com o tempo fui convidado pelo governo para fazer um projeto de bandas estudantis. Que, graças a Deus, resultou aí na nossa querida Fanesc, Fanesc e Fanesva de Vila de Abrancas. E vale ressaltar que a minha estreia do mundo de bandas e fanfarras, quando eu estrei como Morro na Bahia, Evandro foi meu professor, tá? Foi meu mestre, foi a pessoa também que me incentivou. Em 1900 e bolinhas, não vou poder voltar atrás, né? Senão as pessoas vão saber dessa idade, né, Evandro? Mas foi o meu mestre também, foi o que me deu a partida para este mundo de bandas e fanfarras, e onde estou até hoje, né? Logo após ele teve a nova história dele, tá? Que vamos falar aqui agora. Mas assim, eu tenho muito agradecimento, com muita humildade, em falar disso. Temos que ser grato às pessoas, né? E isso é do ser humano. Mas, me fale, estamos em 2020, com essa pandemia toda, e a Fanesc comemora 25 anos, né, de história, de sucesso, de glórias. Pra você, como essa comemoração, como é que você enxerga, nesse momento, né, todo mundo isolado, mas que é um ano de alegria, porque é um ano que você chegou ao grande ápice do trabalho. Ah, é muito gratificante, né? São 25 anos, é uma vida que a gente veio trilhando, e que hoje tem aí o resultado, né? 25 anos, Fanesc Marcial, é, carregando os seus títulos no decorrer desses 25 anos, onde os principais é o nosso campeonato baiano, somos ex-campeã baiano, é, temos o norte e nordeste, e a consagração nacional, campeonato nacional. Então, mesmo com essa pandemia, nós estamos, no mês de agosto, fazendo algumas atividades via internet, né, mas não deixamos passar em branco. É 25 anos. 25 anos de história, gente, é muitos anos. É, nos conte assim, Evandro, a Bahia quer saber como surgiu essa ideia da cor lilás. A cor lilás, ela tem um, um, é, quem trabalha com as cores, é, é, sabe que ela tem uma, uma potência muito grande de, de efeito, e uma energia muito positiva. Como é que você, porque a Fanesc é a única que tem a cor lilás na Bahia. Então, assim, quando eu falo a banda lilás, todo mundo já sabe quem é. É ela que está chegando. Como é que, essa ideia dessa cor maravilhosa, como surgiu? Anderson, é, eu sempre gostei do novo, né, e quando eu criei a Fanesc, eu busquei essa cor, mesmo que eu me identifico muito, porque, é, segundo os espíritos, aí é a cor da espiritualidade, né? Sim. E daí, é, eu acredito nos espíritos, eu acredito nessa energia que a gente passa, que as cores passam, então, é, foi a cor que eu disse, essa vai ser a cor que vai marcar a Fanesc, né, e vamos trilhar com ela. Nós, às vezes, ousamos em mudar algumas cores para combinar com o, esse rosto, com esse lilás. Mas, é, sempre está presente nos nossos materiais. É, e assim, nesse formato agora de, é, esse novo formato de trabalho virtual, né, onde a tecnologia, ela toma conta mais um pouco. Mesmo com esses vícios, né, sabemos que fazer arte, nós que trabalhamos com isso, é uma luta cotidiana em trazer a música como um, 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 a coreografia também como um novo formato para esses jovens que têm um papo celular, que hoje as pessoas estão muito interligadas. Para você, como essa, essa, adaptar esse novo formato perante essa pandemia? a musicalidade, o entrosamento, o trabalho com o grupo, é, é, o que é que você percebe e o que é que você aconselha também às outras instituições? Veja só, é, o momento, né, é, é difícil, e mais a gente tem que continuar, e a gente continua fazendo esse trabalho, né, através das redes sociais, e, é, não podíamos parar. Sentimos a falta, como eu falei no instante, da energia, da presença das pessoas, do abraço, né, do sorriso, de uma casa cheia, dias de ensaio, dias de apresentação, a saudade da fanfarra na rua, né, então, é, é isso, é o contato diário que a gente tinha que nos foi tirado, né, mas a gente mantém, né, através da internet, o nosso trabalho musical, nosso trabalho de coreografia, a gente está mantendo, está no momento certo, vamos voltar, voltar com tudo. É, a tristeza já é minha e sua, quando falamos de desfile, estamos assim, no início do mês de setembro, sabemos que o Brasil em si, o desfile de setembro, ele não vai acontecer, é, de acordo com essa, a questão da pandemia, e aglomeração. É, o que é que mexe com você? Eu acho que fica esse sentimento, né, que vai ficar um vazio, né, nós estamos acostumados a fazer grandes desfiles, em nossa cidade, e a gente tem um mês de cinco desfiles, cívico e comemorativo, porque é o aniversário da nossa cidade. É verdade. Então, vai ficar um vazio imenso, mas temos que ter, poderar nesse momento, né, o mais saudável é ficar em casa, então, vai ter um momento que a gente vai voltar para a rua, mas esse momento é o momento de ficar em casa. É, é bom também falar, gente, de que, assim, é, 2021, eu acredito que vai ser o nosso ano, vai ser o seu ano, porque, é quando todo mundo vai poder sair para a rua. É, de acordo, que todo mundo se cuide, e fique em casa, né, sem aglomeração, mas, o que é que você, é, projeta para 2021? Cheio de planos? Sim, sim. Expectativas, muitas também, Muitas expectativas, mesmo porque, as coisas, é, vem sendo adiadas, né? Já que a gente não pôde fazer, um, uma comemoração dos 25 anos, de Fanesc, como merecemos, né? Mas, aí a gente está, é, se programando, assim que a gente voltar, a gente está comemorando, porque 25 anos se faz todos os dias. É verdade. Então, a programação, é, vai ser extensa, e, com todo mundo, todo mundo junto. Bacana. Gente, assim, nosso tempo já está esgotando, mas, eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, foi um prazer, é o nosso amigo Evandro, ele está estreando o nosso quadro, super estar, né, e, com muita tristeza, um bate-papo, tá bom, vou deixar aqui um abraço para vocês, tá, e, muito sucesso, muito cuidado, se cuidem, tá, como o Evandro acabou de falar, é, buscar os formatos para interagir com, com os alunos, a musicalização, a coreografia, manter os nossos grupos, né, é, eu estou falando, de entrevistador eu estou falando até como, como dirigente, mas, assim, o foco é ele, mas, a gente sabe, a gente que ama bandas e fanfarras, a gente sabe da, da falta que faz do nosso movimento, no mais, muito obrigado, é mais um quadro, Evandro, despedido com vocês aqui, voltamos para o estúdio daqui a pouquinho, nosso prazer, né, estar aqui, né, abrindo, esse, programa, e dizer, vamos ter paciência, né, vamos ficar em casa, e vamos para a rua, no momento certo, vamos ver nossas entidades, brilhando, como sempre brilhou, isso é um momento atípico, mas que vai passar, um abraço a todos, professor fanfarra, voltamos para o nosso estúdio, até mais ver, vamos para o nosso estúdio, e aí Jovem Pan Então você que está em casa gostou da entrevista? Vamos agora ao nosso próximo quadro que chama-se Laboratório Musical Você conhece a história da marimba ou dimba? Vamos descobrir agora Marimba é um instrumento de toque de forma semelhante ao xilofone com lamelas de madeira Essas lamelas são percutidas nesse instrumento no qual é usado suas devidas baquetas para se tirar o som A marimba é de origem angolana e foi inventada no século XVI A marimba, além de ser um intercâmbio intercultural, ela levou o seu som às Américas e hoje é tocada em diversos países do mundo E vamos a mais uma estreia de um novo quadro chamado Acervo Brasileiro Cheio de cores, o peito cheio de amores vão Eu vou, por que não? Por que não? Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O rei da brincadeira O rei da confusão O rei João Um trabalhava na feira O rei José Outro na construção O rei João A semana passada Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor E no Acervo Brasileiro, vamos falar da Banda Marcial Municipal de Itacoaquecetuba A Banda Marcial Municipal de Itacoaquecetuba é da cidade de São Paulo Esta maravilhosa banda foi campeã nacional nos anos 80 e 90 Regida pelo maestro Gabriel Ferreira dos Santos A Banda Marcial Municipal de Itacoaquecetuba foi campeã em diversos concursos Tempos depois, o maestro Gabriel passa-se a batuta para Eduardo Não contavam com minhas tuas A Banda de Itacoaquecetuba, ela tinha seu repertório Guilherme Tell, Los Miserables, Jesus Cristo Superstar, dentre outras composições Os arranjos também eram feitos pelo grande maestro Gabriel Ferreira dos Santos A sua coreografia era do grande Eliseu de Miranda Correa Que com o tempo deixou as bandas de fanfarras do Brasil E foi agora ser jurado das escolas de samba do Rio de Janeiro Itacoaquecetuba, ela foi referência para muitas bandas de outros estados E também da Bahia O maestro Gabriel escreveu diversos arranjos também para as bandas de nossas terras E aí, você gostou? Na próxima semana vamos ter mais uma banda em nosso acervo brasileiro E para terminar o nosso programa de hoje, vamos deixar uma reflexão para cada um de vocês Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção Quem ensina, aprende ao ensinar E quem aprende, ensina em aprender Paulo Freire Até quarta-feira, às 19h Com o nosso programa Profissão Fanfarra O nosso programa Profissão Fanfarra